Políticas sobre drogas para a juventude, esse foi o tema da conferência municipal realizada nesta quinta-feira no campus da Unifal em Varginha. Durante todo o dia, autoridades, profissionais e comunidade debateram as principais questões relacionadas ao enfrentamento desse problema social, de segurança e de saúde pública. O objetivo do encontro foi elaborar metas de ações públicas para que o enfrentamento das drogas em Varginha seja mais efetivo e eficiente nos próximos anos. Eu acho que um evento como esse, que é uma conferência, onde serão aqui debatidos os métodos, as formas e as estratégias de combate à droga, ela tem realmente um grande mérito e a gente precisa participar, precisa dar a nossa contribuição e esse é o papel do município. Nós temos uma política pública voltada para o combate às drogas, nós temos parcerias importantes, eu acho que é todo um conjunto de ações que precisam ser integradas e uma conferência dessa, que está sendo agora realizada, ela integra exatamente essas forças e essas pessoas que podem ajudar nesse combate. Entendemos que a única esperança, a única forma de a gente vencer ou tentar vencer esse combate às drogas é a gente atacar a juventude de uma maneira muito clara, muito sincera, explicando quais são as consequências que o mundo da droga pode trazê-los num futuro breve. É a oportunidade que nós temos de implementar políticas de álcool e drogas aí e mais no sentido de prevenção mesmo, porque o mundo, e Varginha não está fora disso, pena com essa infelicidade na vida de pessoas que se deixam levar por esse caminho de álcool e droga. Isso é um peso muito grande em termos sociais, familiares e nós vamos aproveitar essa oportunidade para acharmos caminhos que possam minimizar essa situação. No encontro que reuniu especialistas em saúde, o município deve ter dois representantes para a conferência estadual em Belo Horizonte, programada para o mês que vem. Por isso, se preparar é importante neste momento, comenta o secretário de saúde de Varginha. Nós já temos diretrizes estabelecidas tanto pelo nível central, que é o Ministério da Saúde, quanto da Secretaria de Estado da Saúde, mas o município tem também que adotar caminhos possíveis para implementar essas políticas. Para o coordenador de saúde mental de Belo Horizonte, que participou da conferência em Varginha, os municípios mineiros estão atentos ao combate às drogas. Mas a mistificação e preconceito com o assunto ainda persistem hoje em dia. Eu tenho percorrido alguns municípios e conversado com pessoas de vários municípios. Como é um tema, a saúde se apropria de fato do tema das drogas em 2003, com a política de atenção integral ao uso de drogas do Ministério da Saúde. Então nós temos aí 15 anos dessa política, um pouco menos que isso, de implantação dessa política. E no momento que a gente está tendo uma defasagem de recursos para o setor público da saúde, para o sistema único de saúde. Então os municípios deparam hoje, que eu tenho visto, com muita dificuldade na implantação e ampliação dos serviços. Sobretudo pela falta de recursos, esse é um ponto. E o outro ponto é a própria concepção de muitos governantes, que a questão da droga ainda é uma questão marginalizada, ainda é uma questão que eles não querem muito se haver com isso. Como é que você vai ampliar a rede de cuidados se anteriormente a isso você não enxerga aquela pessoa, alguém com direito ao cuidado? Eu acho que essa é uma grande discussão. A conferência foi realizada das sete e meia da manhã às cinco da tarde. Na conclusão dos trabalhos, houve a aprovação de propostas e de delegados a serem encaminhados às próximas etapas.